Karen xadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez. Estamos aqui no nosso speedrun, jogando partidas, mostrando para você, subindo nosso rating na plataforma do Viches. E vou lançar o nosso próximo desafio. Ritmo 10 mais 0, vamos de pretas. Vamos ver que o nosso adversário joga, joga o lance C4 e contra E4 nós jogamos o lance C5. Vamos para a defesa siciliana, compartilhar com você aqui o nosso relógio. E nosso adversário tem um range mais alto, 1374, e jogou a linha com bispo C4. Contra bispo C4, gosto muito de jogar o lance E6 em busca de fazer D5. E aqui tem algumas ideias bem legais, a gente pode sempre buscar lances como A6, B5 e depois ficar em uma boa posição. Vamos jogar o A6 aqui agora. Esse F4 é um pouco estranho, porque muitas vezes esse lance enfraquece o peão aqui de E6. Ele está jogando uma série de avanços, é um tanto quanto estranho essa posição. Aqui eu posso jogar B5 direto. O lance acho que mais natural. E criamos a ameaça. Agora ele travou o bispo dele, né? Caiu no golpinho da arca de Noé, né? Jogo aqui C4. E ele vai ter que lidar agora com o bispo dele sem casa na posição, né? Em pouquíssimo lance, jogador de 1374, prende um bispo. E já temos vantagem material logo no início, né? Agora como que a gente segue jogando? A gente vai ter que administrar essa vantagem e não deixar ele escapar. Então, o lance bispo B7 é um bom lance. Protejo aqui a situação da minha torre, né? Que foi a situação que ele acabou de fazer. Porque a ideia é de capturar e a gente perder a torre, né? Mas como jogamos aqui bispo B7, ele entrega a segunda peça. E temos aqui o Mikhail Tal de 1374 no episódio de hoje. B1. Podemos capturar mais um peão aqui na posição. Tudo bem seguro aqui. D3. Podemos capturar agora em G2. E vai caindo mais e mais peças no jogo dele, né? Agora a torre também não segura mais. E temos aqui uma peça atrás da outra caindo nesse episódio. Agora ele já está quase um pouco revoltado, jogando tempo um pouco rápido, né? Sempre acontece isso quando o jogador começa a pendurar a peça. Bom. A ideia é seguir resolvendo naturalmente, né? Então assim, quando tem essa diagonal aberta, eu sempre gosto desse check. Que leva pra muitos, muitos temas táticos, nesse tipo de posição. E dele vai ter que ir pra... Nossa, foi pra D2, né? Só que pra D2 caiu o cavalo agora também, né? E se vier aqui pra C3, tem mate com bispo B4, né? Aqui bispo B4 é mate ou também... Peão também é mate, né? Pode escolher o mate peão ou o mate bispo. Bom, sou mate de peão aqui. E em menos de 14 lances temos uma vitória com a defesa siciliana. Uma partida simples, fácil, né? E podemos até soltar análise aqui pra ver se teve alguma questão. Mas é uma partida muito, muito tranquila. Porque, ó, E4, C5, bispo C4. É até normal esse bispo C4, mas eu não gosto desse momento. Se você quer jogar bispo C4 contra a siciliana, Eu recomendaria você jogar, por exemplo, cavalo F3, D6 E entrar, por exemplo, na cena Neidorf, por exemplo. Isso aqui, ó. Cavalo F6, cavalo T3 e A6. E aí sim, bispo C4. Essa aqui é uma variante... Conhecida. É uma variante que tem teorias, né? E aí sim, segue a partida a partir disso, né? Mas quando você joga bispo C4, um lance 2, Eu acho muito, muito secundário. Porque é fácil de você limitar esse bispo. Joga um lance como E6. Você limita esse bispo. E é isso que mais acontece quando você joga a siciliana Nessa fase de rating. Porque muitos jogadores, nessa faixa de rating, Estão acostumados a jogar ou a ruidops ou a italiana. A grande maioria é italiana. Eu jogo italiana. É só que, geralmente, quem está começando de 3, Começa com a italiana. Mas, eles erram porque tentam jogar italiana contra a siciliana. Aí jogam um lance como F4. Um lance que não faz sentido nenhum. Eu vi A6, que criou-se o tema na posição em cima do bispo. E jogou F5. B5 e aqui... Eu achei que ia jogar esse lance aqui. Eu achei que era o lance mais prudente na posição para ele fazer. Só que eu tenho dama-cheque. Eu tenho, talvez, até capturar esse peão, né? Capturar o bispo eu acho um pouco perigoso. Mas pode ter que dar certo também. Não sei se vai ter alguma coisa clara dele aqui. Não parece ter. Mas joga um lance como dama-cheque. E vai fazer o quê aqui? O rei vai para F1. Posição bem ruim a dele, né? Esse bispo B3, joguei C4. E aqui, bispo B7, defendendo a nossa torre. Porque se tivesse um lance, por exemplo, cavalo C6, ele captura. E não podemos capturar por conta da torre. Então, aqui foi bem tranquilo. Uma partida fácil. Tranquila. E o jogador... Um pouco desesperado. Depois que perde o material. Detalhe, deu 93% de precisão do nosso lado. E é uma partida sem dificuldade alguma. Então, se você está me assistindo esse vídeo e quer alcançar os 2008. Quer entender como joga do jeito mais fácil. Do jeito mais tranquilo. E vencer as suas partidas. Então, convido você a se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. E te espero nos próximos episódios. Um forte abraço. Fica com Deus. E até mais. Até mais.